Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, sobre ele! Estar no Maracanã, final olímpica, ganhar da Alemanha, de 6 a 5, foi fantástico! Brasil, 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 final olímpica, que desafio maravilhoso, obrigado! Brasileiro, gol, gol! Na Copa do Mundo, quando perdemos de 7 a 1, com um sentimento muito duro para a gente E hoje, essa vitória aqui é para limpar a alma do futebol brasileiro E para lembrar um pouco também do país, o país que não está bem Mas o esporte traz essa união, essa felicidade para o país Música